Saudações a todos, diretores da PEPRO, colaboradores da PEPRO, professores, discentes, pesquisadores e amigos da Engenharia de Produção. Eu venho aqui para desejar a todos um feliz 2022, cheio de saúde, de motivação e sucesso em todos os nossos projetos e trabalhos em prol da Engenharia de Produção. Queria também, nesse momento, agradecer por estarem nos apoiando, independente de qualquer dificuldade que possa ter acontecido, em promover e divulgar os trabalhos, enfim, as pesquisas e a Engenharia de Produção. Feliz 2022, saúde a todos e muito obrigado. Estimados colegas da comunidade ABEPRO, mais um ano cheio de desafios superados e realizações está finalizando. Neste ano, nós tivemos a indexação do Brazilian Journal of Operations and Production Management na Emerging Sources da Base Scopus. Temos também a revista Production, que já está indexada na Base Scopus. É extremamente importante que a comunidade contribua cientificamente com artigos para os nossos dois jurnals. Olá. Esse ano, a ABEPRO organizou três eventos. Em fevereiro, tivemos esse um. O evento internacional foi sediado no Brasil, apesar de ter sido feito online, com outras associações internacionais, com o Instituto de Indústria e Ciências de Engenharia, com a European Academy of Industrial Management, com a ADIMGOR e com a ASEM, American Society of Engineering Management. Em maio, organizamos o INCEP, com os coordenadores do Brasil inteiro na graduação e na pós-graduação online. Em outubro, tivemos o nosso maior evento, o ENEGEP, com mais de mil participantes. E em 2022 e 2023, nós vamos fortalecer ainda mais a ABEPRO como representante da comunidade da Engenharia de Produção, aumentando o número de associados. Vamos ampliar as parcerias estratégicas da ABEPRO com associações importantes no cenário internacional da Engenharia de Produção. Nós vamos viabilizar a realização de exames de certificação profissional, visando valorizar ainda mais os profissionais de engenharia de produção e vamos fortalecer ainda mais nossas relações com órgãos de fomento, regulatórios e outras associações no Brasil e no exterior. Confira a nossa agenda de eventos para 2022. A gente inicia com o INCEP, em maio de 2022. Depois nós temos o IJCEOM, entre 17 e 20 de julho de 2022. Será na cidade do México nesse ano. E o nosso tradicional NGEP, entre 18 e 21 de outubro, no Rafainho Hotel, em Foz do Iguaçu. No final de ano, tá chegando aí o Natal, chegando a virada do ano. No final do ano, gente, a gente sempre pensa, né, em tudo aquilo que a gente planejou durante o ano, nas entregas que realmente a gente fez, a gente acaba aí rodando o nosso PDCA. Chegamos a mais um ano de muitos desafios, muita luta, mais uma vez um ano atípico. Mas continuaremos juntos, nas atividades, nos eventos, unidos aí pela Engenharia de Produção e pela ABEP. Muito obrigada a toda a comunidade ABEPriana. Vocês são a razão de ser da ABEP. Sejam associados, sejam a ABEP. Eu sou o Engenharia de Produção. Obrigado, muito. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto